Morangos com açúcar, vive o teu verão. Acaba a peça, o espetáculo continua. A Fundação decidiu atribuir-me uma bolsa a Índia Cé. Eu decidi ir-me embora e te deixá-vos em paz. Não. Este saudades que eu vou ter desta história... Adeus, morangos. Olá, morangos. Novas caras. Nunca curta dançar-me. Novos talentos. Tenho essa cena. Esta é a aula de apresentação da Escola Dolce Bastião. Celebra a vida. Agarra o teu futuro. Morangos com açúcar. Agarra o teu futuro. Estranha segunda-feira. Na TVI. Novas caras. Novas caras.